Fala aí, pessoal! Aqui está o trabalho de barinete, o que está aqui, é o... Esse é o toque, o toque, o pimenta e o quinto! Aquele que você tem! Então, aqui ó, eu toquei isso aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Só dá pra comer! Isso aí. Isso aí, eu... Que me tata... Tata, eu não... Não, não... Não, não... Não, não... Eu não quero comer! Não, não, não... Hummm, tá muito doce, sério, tá muito doce, muito doce Não tá certo! Não, não, não Tá até mais alto Unta mais justa mais Não, não Não tem Calma Não Estamos